Depois de sete dias de estrada, alguns perrengues com o mecânico, nós finalmente conseguimos chegar no Chile. Então nesse episódio você vai ver a gente saindo de Vila Agostura e indo em direção à divisa da Argentina para o Chile. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só o local onde a gente pernoitou. O funcionamento é gigantesco aqui e aberto para o público. Olha aí, solzão. Ai, ai, que dia lindo. Cara lá em cima, ó, morro, que legal. Ela tem a barbearia, lá tem cachorro pegando sol, cachorro debaixo do carro, dois pombos. O pessoal trabalhando e aqui é a Vila Agostura. Aqui do lado do Parque Nacional, tem um inverno incrível, né, tem esses pinheirão, brito aqui. A gente põe no cantinho. Tô ali com o capô levantado, tô conferindo o óleo, a água e agora a gente vai seguir viagem para o Chile. A gente vai passar no posto de pegar a água quente para ter sempre a água do cafezinho, né. Com a população de aproximadamente 12 mil habitantes, Vila Agostura fica às margens do lago Narroel Huap, na Patagônia, Argentina. Ela também é conhecida como a Jaia dos Andes. Afinal de contas, ela fica próxima ali da Corjeira dos Andes. Primeiro que o próprio cenário já é, por si só, fantástico, né, rodeada por montanhas cobertas de florestas exuberantes. Para os amantes de aventura, o Cerro Baio é a estação de esqui local, oferecendo esquis no abordo e caminhadas na neve no inverno. E ter vidas para caminhada em motobike no verão. Foi fundada em 1932 e ela tem raízes que amontam aos povos indígenas que habitavam na região. Falo que foi colonizada pelos europeus. A Vila também é conhecida por ser um refúgio tranquilo para as celebridades argentinas estrangeiras em busca de privacidade nas suas montanhas. A Rua do Centro está recheada de restaurantes e cafés, aonde serve o famoso cordeiro patagônico, e também trutas frescas pegando o lago. Durante a alta temporada, a Vila Lagostura recebe entre 200 a 300 mil turistas. Como é um local muito bonito, se destaca e recebe gente do mundo todo. Então com essa mistura de lago, montanha, história, a própria gastronomia, acaba favorecendo aí, e é conhecida também como a Joia dos Andes. Afinal de contas, é possível enxergar a cordilheira dos Andes da Vila Lagostura. É, olha só a vista que dá para ver agora. Os montes com leve em cima. Estamos aí a menos de 140 quilômetros do Chile, até a fronteira e até Porto Monte. Igualmente no Chile chega aí, acho que menos de 100 quilômetros. E acho que a vista vai melhor a partir de agora. Ontem foi... Meu, sensacional. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro. Sétimo dia de viagem. Sexto dia que a gente está dia e noite na estrada. Na verdade, cinco noites. E a gente saiu domingo, às duas horas da tarde. É isso. Bora, vambora. 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 Que coisa mais bonitinha, né? Esse lago aqui que é a origem de um glacial? Pelo menos deve ter feito naquela placa ali. Profundidade, 64 metros. E aqui ó, dá pra ver ele clarinho, clarinho, cara. Meio coisa mais linda, mais linda. Olha aqui, tá ali ó. Tudo pra não sair, né? Mas olha aqui na beirada ó. Consegue ver? Sim, sensacional. E lá atrás mesmo, um monte cheio de neve. Na placa ele mostra eles no aborto, quando a família sair eu vou tentar mostrar. Assim ó, sem palavras, aqui é o mirador, né? Mirador Inalco. Que alegria poder estar aqui. Graças a Deus que seja. Aqui é bem grande. Tem várias mirantes ao redor da rua, né? E aí a gente passou por um 360, não conseguimos parar. E nisso aqui deu boa. Olha só. Sorriso não cabe no rosto, né? Olha só essa cor de água. Olha aqui ó. Mirador Inalco. Tá meio manchado aqui, mas vamos ver se eu consigo entender. Olha só, Inalco significa em uma língua, uma... A origem da água. A origem da água? Tá. Bom, depois eu traduzo aí pra ficar bom no vídeo. Lago Nahuel Rupi. Que é o nome do Parque Nacional. Inclusive tá escrito aqui ó. Tem nome da cidadezinha, Vila Langostura. Não é o que é o destino. Essa aí é Patagônia Argentina. Sensacional. Esse é o visual. Tem uma casinha lá em cima, cara. Imagina a vista, cara. Imagina a vista. Deve ter um urbino pra cá. Não, aqui tem outro. Inclusive era esse aqui que eu tinha visto no primeiro momento. Ó. Lago Nahueli. Tem números, né. Ó, 50 anos do Parque Nacional. Esse camarada aí. Criado em 1943. Ó, é recente. É recente. Tem menos de 100 anos. 64 metros de profundidade. 1.710. Descobertos por missionários jesuítas de Chilé. E 557 metros de superfície. É equivalente a toda a cidade de Buenos Aires. Ó, caça três vence da capital federal. Caraca, hein. Mais um lago de origem glaciar. Encontra em Araucano. Significa Isla del Tigre. Sensacional. Vamos lá fazer foto pra Thalia. E seguir viagem. Música Olha aí, ó. De frente pro morro com neve. A placa ali que a gente parou tinha até... Um acorde pra fazer, né. Da época de... Inverno, outono. Agora que tá no verão, então. Tá de boa. E olha que de manhãzinha tava bem frio já. Com a chinela a gente colocou um tênis pra... É sete graus. Sete graus. E esse Parque Nacional aqui de Ruipe é fantástico. Agora é muito a pena... Vim com o tempo e passar um dia aqui. Dois. Será uma semana. Bonita aqui. Tá circulando. Passa o inverso. Deve acabar uma temporada aqui. As partes da história. Quem sabe qual dia. É muito bonito que pode sair de um lado e vai pra outro e tá bonito igual, né. E aí... Sabadão viajando aqui... Na... Patagonia Argentina. A Caminho do Chile. Bem perto estamos. Menos de 100km já. Eu vou virar aqui pra vocês verem a visão. Eu vou contar um pouco também do que foi ontem à noite e tal. Porque... Essa região aqui... Ela é mais turística. Então eles acabam dando uma preferência pra galera que vai em hotel, hostel, pousada... E aí tem algumas placas que não podem. Casa rodante e tal. Motorhome no caso. E é bom que a gente não dá no motorhome. Então a gente acaba se camuflando, né. Esse sancionamento aí. Facilita. E aí, ó. Passa Internacional. Cardenal Samoria. E clima Argentina. Boa viagem. E ontem à noite a gente procurou um posto, né. Mas os postos não tem aqui local pra tomar banho. E a gente foi no hostel. E a gente pagou pra tomar banho no hostel lá. Deu 5.000 pesos. 2.500 de cada um. Ou seja... Mais ou menos aí... 25 reais pra gente tomar banho. E assim... Foi desligorante. Tava precisando mesmo. A gente até de viagem, né. 20 reais de�oto. 30 reais de�oto. 40 reais e mais chuvas. Um paixão. Um paixão. Um paixão. Eu queria fazer um filme. Cinematográfico. Nessa borra ali, tem um monte de neve em cima. Olha, ele tá bem preto, olha. Interessante que aqui na doana da Argentina, eram duas etapas, né? Primeiro que, quando a gente chegou já, o policial da doce de costar, a gente pegou uma fila grande ali de carro. E aí, era bem numa curva assim, né? Eu tava aqui uns 60 por hora. Aí, logo quando ele deu o sinal, eu já freiei, estacionei ele. A primeira coisa que ele falou, é, falou em espanhol, né? Mas, na minha tradução, o que eu aprendi foi, é, aqui não é preciso de corrida pra andar rápido. Aí, só pra começar, né? Aí, eu fiquei no carro esperando pra ver se eles iam revistar ali, ou se eles iam falar alguma coisa. Aí, ele fez o sinal assim, ó, com os dedos, né? De caminhão. E aí, a galera tava indo, a gente desceu do carro, dragou, foi lá, já levou os documentos, né? Muita gente voltou, né? Correndo pra pegar documento, que deve ter esquecido. E aí, era duas etapas. Pegar uma filinha, dar um papelzinho, carimbou. Conferir o documento de identidade, passaporte e o documento do carro. E olha que, na primeira do ano, quando a gente entrou na Argentina, eles reinaram, que a identidade da Thalia tava, é, vencida já, né? Porque, geralmente, eles pedem validade de 10 anos. O dela tá com 12, né? 12 ou 14. E aí, agora, eles não reclamaram nada. Não falaram nada, né? O cara carimbou, passou pra parte da doana, Só conferiu, deu um carimbo e liberou a gente. E aí, na passagem, não revistaram também. Tinha ali um policial, mas Falou pra gente passar. Então foi bem tranquilo. Mas vamos ver como vai ser no Chile, né? E olha só essa vista, cara. Sensacional, né? Eu espero que no vídeo vocês consigam ver também um pouco da beleza aqui, Porque é muito bonito, cara. Muito, muito bonito. Olha só, vaquinha, né? Ah, ah, não consegui tirar foto. Ah, é inteira, hein, né? Meu Deus, por isso que tem placa de vaca solta. Agora é só que tu faz sentido, né? Para Deus, senão é de julgar também. É. Cara, não é só também nessa rocha, velho. Lindo, lindo, lindo. Tchau, tchau. Música Alé? Já passamos a doando na ventina. Tô indo pra Chilha agora. Por Tu Mó já apareceu nas placas. Olha lá, tá ali. Aparece lá ó. É, estamos chegando, estamos chegando. Cara, tem um riacho aqui embaixo, não sei se dá para ver no vídeo, mas não. Dá para ver o barulho de água correndo. Nossa, uma paz. É, galera, olha aí, chegamos. Vamos logo, senão a gente tem uma sobanação. Ali, olha, um servo na foto. República de Chile. Chegamos. Pelo menos a primeira placa. Eu correndo, porque eu quero parar em cada lugar, e eu não tenho tempo. Aí eu deixo o carro, corro para ver o lugar, bota com ele. Brincadeira. Primeira vez que eu estou correndo. Eu tive a gente fora de uma divisa, e eu estava trocando para a trilha da corporação. Bem-vindo a Chile. Agora, perto bom, acho que está pertinho. Nos próximos vídeos, iremos postar tudo o que conhecemos da região dos lagos do Chile. Então, fique esperto em que tem muita coisa legal, rio branco, vulcão, a gente pôde subir no vulcão, caminhou para o ar. Tudo isso a gente vai deixar registrado aqui nos próximos vídeos. Então, já se inscreve no canal e deixe aquele like aí para fortalecer. Valeu e abraço.